Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, às vezes, né, é legal também pra gente que gosta de desenhar, que gosta de criar. Eu sempre falo desenhar só por desenhar, né? Aquele prazer de pegar o lápis, deixar o lápis ali, passar pelo papel e deixar fluir, sem obrigação, sem até ter essa perspectiva de achar que vai ficar bom ou não. Eu gosto muito disso e também serve como treino. E uma das coisas que eu gosto muito de desenhar são flores, né? Então, aqui tá um dos meus cadernos, esse caderninho, ele é quase o tamanho de uma trença. E aí, eu deixo pra fazer algumas flores, né? Até mesmo pra usar, depois de referência, eu venho aqui nesse caderninho e eu uso referências pra fazer as minhas menininhas, quando eu gosto de colocar flores nela. Então, folhas também, né? Então, alguns elementos eu gosto de deixar. E aí, aqui, ó, vamos passar mais pra frente. Então, aqui era só o traço de algumas flores que eu gosto, de alguns exemplos de flores e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer aqui um pouco mais... Parece olhando assim, detalhado, mas não é. É de forma bem simples e eu quero mostrar pra vocês como que eu faço. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, é usar uma imagem de referência, né? Então, aqui eu usei essa amarilis, anêmona, as fodelo, aster. Então, por incrível que pareça, é que eu peguei um livro que ele tá indo doar em inglês, né? Então, eu vou pegando mais ou menos essa linha das flores pra fazer, mas o que eu tô querendo fazer mesmo é de forma bem simples, bem leve. Mas uma dica também que eu dou pra vocês é... Eu tenho alguns livros de flores aqui, eu gosto bastante. Então, a gente também consegue imagens na internet. No Pinterest, eu pego muitas imagens também. Então, esse aqui, eu percebi que ele tem demais pra rosas, né? Então, ele tem uma boa gama de rosas aqui, mas olha só que lindas imagens que dá pra gente usar aqui. Olha essa daqui de referência. Hibisco, né? Esse aqui, pra poder desenhar. Olha só que lindo. E assim, quando a gente usa referência, a gente não vai fazer igual, né? A gente faz... Mais ou menos, a gente pega as ideias e vai criando do jeito que a gente acha melhor. Olha, eu tenho esse aqui que eu acho bem legal, porque ele é um guia pra quem vai plantar, né? E aí, aqui também tem várias... Olha, tem não só flores, folhas, tem plantas também. Então, rosas... E aí, também é até como plantar e tudo mais, mas ele é bem interessante também como imagem. Pra gente pegar aqui, olha só, ver como que é as folhas. Eu acho muito legal. Olha esse aqui, que bonitinho. Então, eu uso muito esses livros pra mim como referência. Olha essa daqui, a campânula, que bonita. Então, aqui a gente consegue ver... E é legal aqui que a gente também consegue entender algumas das características dela. E é bacana saber, né? Um pouco sobre o tipo de planta que a gente tá usando, né? E as características dela. Enfim, vamos começar. Eu vou pegar aqui a minha caixa de lápis de cor, que eu gosto bastante desses lápis. E aí, o que que eu faço, né? Então, eu vou deixar rolando, vou deixar fluir aqui, pra vocês poderem ver como que eu faço. Mas eu pego aqui o meu lápis marrom. E aí, eu começo a fazer o meu contorno. Então, assim, eu vou esboçar com ele. Exatamente o que eu falei pra vocês, sem pretensão nenhuma. De que fique perfeito, de que fique maravilhoso. Eu só quero mesmo treinar e deixar a minha mão solta aqui, pra eu fazer a minha próxima flor. Vou deixar o meu lápis aqui apontadinho. É isso, posso usar uma borracha, um apontador. Aqui o meu... Gosto do meu pincelzinho pra limpar a sujeira. E tô aqui com os meus coleguinhas de trabalho aqui. E aí, é claro que a hora que eu for colocar cor, eu vou escolher a cor que mais fica próxima aí da flor. Que eu vou... E vou agregando aos poucos. Então, é isso, gente. Eu vou começar aqui com o Brow Earth da C630 Color Soft. E vou começar a esboçar. Então, agora eu vou deixar, colocar uma musiquinha rolando. E vou deixar até o fim aí, pra vocês poderem ver o meu processo. E aí, eu vou deixar. Bom, pessoal, então é isso. Uma ilustração bem simples que a gente fez passo a passo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais ilustração assim, descompromissada, tranquila... Deixa aí nos comentários que eu vou fazendo pra vocês, tá bom? Curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.